Diz, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. E eu os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Portanto, o que é importante, o título dessa palavra é promessa da restauração de Israel. Deus não aceitava a idolatria, não aceitava, não aceita ainda ser idolatrado. Por que a gente fala assim, o rei dos reis, é o único rei, não é senhor dos senhores, é o único senhor. Não tem por que você ficar falando rei dos reis, não existe outro rei, só existe o nosso rei, Jesus Cristo. Portanto, você tem sentimentos, dentre os quais os sentimentos, dentre eles é o amor, é o maior sentimento. Portanto, demonstre amor pelo seu irmão, vá e o abraça, vá e diga, eu te amo. Não fique tentando derrubá-lo, não fique tentando... Aleluia! 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 Estamos demonstrando o amor aqui, abraçando, digamos, digamos, que abraçando o seu irmão. Eu te amo, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Não amaldiçoando o seu irmão, né? Antes, demonstrando o amor para com eles, em nome de Jesus. Amém! Amém! Pode fazer, então. Levanta-se e abraça uns aos outros. Dizemos que o seguinte, você tem algum problema com alguém, ou a dificuldade com alguém, mas no caso, este alguém é seu irmão. Antes, demonstre-se que você o ama. Em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade. Amém? Amém! Amém! Pode sentir o seu irmão. Cabelo. Glória a Deus, pra que há...